Não quero saber da sua vida... O novo álbum de Roberto Carlos. Do seu passado. É de 40. De terno e gravato, o que é que eu vou fazer? Dê de presente para o seu coração, senão ele não vai te dar sossego. A gente não tira do coração. A gente não vai te dar sossego.